Vamos lá, conferir o passe de batalha. Me diz que teve algum avanço. Já perdemos muito da ilha para aquele cromo. Pelo comportamento dessa amostra, não me surpreende. Olha o cientista. Olha o cromo. Estou começando a achar que isso vai dar ruim. Nossa, derreteu. Sai daqui. Para de abrir Larson mesmo? Nossa, mano. Olha o mapa novo. Da parte do cromo. Integridade comprometida. Vai para o ponto zero de novo. Olha lá, a planta lá. Nossa. Olha, mano. Olha os skins. Água, hein? Olha o Meowth. Então vamos abrir o passe de batalha aqui já. Vamos resgatar. Passe de batalha desbloqueado. Ó, já abrimos a paradigma. A paradigma realidade 659. O dever dela desafia a realidade. Faz parte do set. Parte do conjunto um set. Acho que é abrir Larson mesmo aí lá. É a cara dela mesmo. Nossa. Da hora esse skin. Olha como está aqui o lobby. Ó. Toda a ilha meio cromada aqui, ó. No fundo. Pá. Sem mais demora. Vamos para o passe de batalha. Passe de batalha. Página 1. Vamos aqui, ó. É a Brie Larson. Que é a paradigma. Nossa. Tá muito top essa skin, velho. Ó. Ela é a paradigma de outra realidade. Nossa. Tá muito bonita. Vamos ver a recompensa. Decoração heróico. Um emoticon aqui. Acessório para as costas dela aqui, ó. Mochilinho. Hiperjato lunar. É o ícone de estandarte. Tela de carregamento. Ascensão da paradigma. Caraca. É a Brie Larson mesmo. Bonito é assim. Um sprayzinho aqui. Poder interno. V-Bucks. Sempre é bom, né? O envelopamento. Paradigmático. Bonito, hein? Ah, ele é reativa. A picareta. Defensora lunar. Um presente do cientista. É uma espadona, hein? O som é legal, hein? E por último. Para fechar a página. O rastro de fumaça dela. Calda do cometa. Com ponto zero aqui, ó. Bem da hora esse. Então, completamos a primeira página. Para a segunda. Segunda página. Ó, temos uma skin já. Outra skin. Aquela da mão cromada, pá. Bites. Pouco sobrevivem a jornada pela escuridão. Cara. Bem da hora esse skin, hein? Ó. Gostei dessa skin, hein? Vamos ver a tela de carregamento. Sempre observando. Eles veem tudo. É. Bonito até. Será que a mão dele já transforma na picareta? Ah, porque a mão dele é de cromo se pá, né? Aqui, ó. Se pá, hein? Já vamos ver aqui, então. Ah lá. Presente do nada. Você precisa merecer. Ah lá. Então, a mão dele é um cromo. E ela já se transforma na picareta, mano. Nossa. Muito louco. Da hora demais, hein? O que vem com ele também? A asa delta. Chamas cromáticas. Um presente do impenetrável. A asa delta. Bem da hora, hein? Nossa. Essa parada do cromo tá da hora, hein? Sem ver bugs. Vamos aqui, ó. Acessório para as costas. A Norcochila. Cuidado com a mão. Olha só. Uma mochilinha cheia dos spikes aqui, ó. Tá vendo? Bonitinho. Vem uma musiquinha. Aqui já vem mais 100 V-Bugs. E aqui temos o envelopamento. Cromatização. Nossa. Da hora, mano. Tem esse detalhezinho com uma... Ó, 12, mano. Caraca, tá da hora, hein? Vamos ver o... Aí vem um ícone de estandarte. E completamos a página 2. Ó, bora pra página 3. Paradigma. Realidade 659. Traje de luta. Então aqui temos um outro estilo. Da Paradigma. É, eu preferi a primeira, hein? Esse aqui tá meio... As cores meio estranham. Bites. Uma outra opção de estilo. Aqui, ó. Ele já com o cabelo diferente. Com essa máscara aqui, né? Comparado com a outra ali, ó. Olha lá. Eu preferi essa aqui, hein, mano? Sem máscara. Com o cabelinho... Os dreads solto. É, da hora também. E... Aqui vamos ter outro estilo do Bites. Viajante. Né, esse tá legal também. Um verdinho, pá. Minha cor favorita. Verde. Nossa, essa tá louca, hein? Essa skin tá da hora. Hum, o que mais? Aí tem aqui, ó. Um sprayzinho. Máscara maluca. Um emoticon. Joinha cromado. Asa delta. Voadora lunar. Nossa, essa asa delta é grande, hein? Quem está lá? Boa. Mas é da hora, hein? Bonita. Curtir. Vamos ver se atrapalha na hora da queda, né? Nossa, essa asa delta é louca, hein? E mais 100 V-Bucks. Hum, vem essa tela de carregamento aqui. Excursão cromada. Ó, o ônibus de batalha, pá. É, até a horinha. E, o que que temos aqui? Um gesto. Ah, só. Então ele transforma aqui a mão na picareta. E volta. Porra, esse personagem aqui ficou bem feito mesmo. Beleza. Completamos a página 3. E bora pra página 4. Ó, aqui já temos uma skin nova, hein? Vamos ver. Úrsulo. Diziam que ele era pequeno. Erraram feio. Ah, essa skin engraçada. Muito grande, velho. Mas, olha lá, ó. Ó o ursinho dentro jogando um game aqui, ó. Ó o controlinho. Nossa, tá bonita até, hein? É, o que mais? Vem aqui o rastro de fumaça do urso. Garras de urso. Eles vão arranhar seus olhos. Sem V-Bucks. Uma musiquinha aqui, ó. A balada do ursolinho. Um emote com o sorriso do Úrsulo. O ícone de estandarte. E aí vem aqui, ó. Tela de carregamento. Fim de jogo. Nossa, essa aqui tá bonita, hein? Ó. Só no controlinho. Da hora, hein? Temos a asa delta. Balão de Gloop quente. Inflado pelos vapores de Gloop escaldantes. É legalzinho. Acho que ele segura aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. E, por último. Ferramenta de coleta. Gloop pulsante. Batedor Gloop ardilosamente umidificado. Vou ver o sonzinho dela. É gostosinho. Beleza. Beleza. E, por último. Tem mais um estilo do Bytes aqui. Bytes viajante solitário. Ah, ele já com o casaquinho aqui, pá. Apesar que eu prefiro ele sem esse casaco, hein, mano. Beleza. Completamos a página 4. Vamos para a 5. Ah, ó ele aí, ó. Todo mundo tava falando do... Do gatinho, ó. Miau esquelético, ó. Nada tira essa gata do sério. Gatinha emo. Ó o brinquinho aqui, ó. O alargador. As correntinhas aqui, ó. Só que de ossinho, pá. É, a sardinha latinha de sardinha aqui pendurada. Daorinha. O que mais temos aqui? Temos um emoticon. Patinha afiada. Temos o azadelta dele. É, essas azadelta é bem simples. Eu não gosto. Parece que não muda nada. Feitiço felino. O azadelta é simples. É... O que mais? Vem aqui, ó. O ícone de estandarte. Sem V-Bucks. Vamos ver aqui. Tem a tela de carregamento dele. Dela, né? Miau esquelético. É, só o miauco aqui, ó. O que mais? Tem aqui o envelopamento. Ah, é o envelopamento do urso. Glupimático. Ó. Porra, bonito, hein? Envelopamento tá bonito. Criativo. Bonitão. Depois temos aqui, ó. Acessório pras costas da miauco. Da miauco esquelética. Sardinha. A explosão de sabores das mortadelas miauco. Potão de sardinha aqui, ó. Saindo um cheirão. Vai ficar saindo essa fumacinha de dentro. Aqui, ó. E temos a ferramenta de coleta esfoladora de ossos. Vamos dar uma olhada. Um oção aqui. Vamos ver o som. Hum. Legalzinho. Por último, gesto. Perseguindo o laser. Ah, só. Ah, isso é legal. Olha lá. Vai tentar pegar. Parou. Da hora. Fechamos a página 5 e... Bora pra página 6. Ah, já temos uma skin de anime aqui, ó. Que o pessoal ama. Helena Rosa. A primeira pessoa a escapar da academia. Mas não será a última. Que academia será essa, hein? É, bonitinho. Eu não sou muito fã desses skins, assim, de anime mesmo. Eu prefiro as normal. É, aqui mais. Temos 100 V-Bucks. Spray. Ah, o Whey Ursenha lá. Fortão, ó. O Whey Protein do urso. Bum. Aí, aqui tem mais 100 V-Bucks. Aqui, ó. Tem o envelopamento da minha esquelética. Pelagem de caçador. É, bonitinho. O que mais? Temos aqui, ó. Um gesto. Olha, mano. Esse é louco, hein? Me levanta. Olha lá. Ele tira ele lá de dentro. Caraca. Que da hora esse gesto. Muito louco, hein? Ah, tem uma tela de carregamento aqui, ó. Boas-vindas ao paraíso. Ah, é aquela tela, assim, ó. Essa tá bonita. Aqui, ó. Olha, a Gwen, o Bytes e a Paradigma. Bem bonita. A ferramenta de coleta, adagas rosas. Vamos ver. É, são duas adaguinhas aqui, meu futurista. Pá. Vamos ver o som. Bem legal também. O rastro de fumaça, Juju Pula. É bem animinho mesmo, né? Beleza. O acessório para as costas. Felpudinho pistoleiro. Olhos vermelhos pelo branquinho. Pistolas douradas. Eu sou o Felpudinho. Tem uma mochilinha aqui, ó. Um ursinho de pelúcia. E agora completamos. Vamos para a página 7. Temos mais um estilo aqui da Helena. Vandalismo. Ah, essa roupa eu já curti mais, hein? Essa aqui eu já curti mais. Bonitinho. Beleza. É... Aqui tem... Ícones de estandarte. Aqui vamos ter um envelopamento. Abotuado. É... É da Miosquelética isso aqui? Ou é do anime? Não, da Miosquelética já teve. Então é dessa menina mesmo. É bonitinho. É que eu confundi que tem a patinha lá, tá ligado? Aqui, ó. Tá falando comigo? Isso é legal até. Temos aqui... Prancha Magno Repulsora. Asa Delta dela aqui, ó. Uma prancha aqui, ó. Vamos de novo. Hum... Só. É, legalzinho. Eu curto essas... Essa aqui eu acho que eu vou usar bastante, hein? Prefiro asa Delta assim, ó. De surfar em cima, né? Temos gesto. Meu Deus, eu adorei. Tem um spray. Felpudo explosivo. Mais sem V-Bucks. Temos essa tela de carregamento. Leia o mangá. Bem bonito, hein? Essa tela de carregamento é mais bonito que a skin. Paradigma. Finalmente ela assim, ó. Traje de base lunar. Traje de base lunar, não. Traje de base lunar, não. Ué, caramba. Que estranho. Paradigma. Realidade 659. Protocolo de segurança. Ó. Finalmente ela assim, ó. Da hora, hein? Com isso, completamos a página 7. Vamos pra próxima página. Página 8. Ó, temos uma skin nova aqui. Vamos ver essa outra primeiro. Mio-squelética. Mais um estilo pra Mio-squelética. Nas nuvens. Pá, ela já mais emo. Só que mais, né? Usando uma corzinha. Pá, um rosinha. Aqui vai ter uma música. Piazar. O que mais? Vamos ter aqui, ó. Um spray. É. Vai ter mais 200. V-Bucks. Tem a tela de carregamento. Aqui, ó. Mialvni. É um miausculo aqui, ó. É. Agora vai vir aqui, ó. Vamos ver essa skin nova. Simile. O escolteiro multifacetado do Sindicato da Paz. Mais transformação. Essa capa aqui, eu não gostei. Muito grande, hein. Será que vai atrapalhar aqui? O meu estilo Malik, pá, né? Tem um oculinhos aqui, ó. Já com fone, pá. É, legalzinho. Já tem a asa delta dele. Asa polissintética. Discreta e perfeita para exploração. Instalar. É legalzinho. Temos aqui, ó. Ferramenta de coleta embate eletrostático. Hum. Gostei desse aqui, ó. Esse bastão aqui. Será como será a animação dela batendo, né? O sonzinho. E a mochila mochilétrica. Tudo que você precisa para improvisar na batalha. É uma mochilinha simples aqui, ó. É legalzinho. Beleza. Completamos a página 8. Vamos para a página 9. Na página 9. Opa. Olha lá. Ué. O que é isso? Espera aí. Não entendi essa parada. Digitalização. Nossa, ele mete o óculos dele ali, ó. Ah, é tipo imitando a realidade virtual, tá ligado? Ele mete óculos de realidade virtual. E nessa realidade ele é outro personagem, tá ligado? Da hora a viagem, hein? Gostei. O que mais? Temos o ícone standart dele aqui, ó. Tem 200 V-Bucks aqui nessa página. É... Envelopamento raro. Electrotec. É dele, será? Não sei de quem tem esse envelopamento. É dele mesmo? Quando se transforma nessa outra? Não entendi, mano. Tela de carreg... Ah, é isso mesmo. Tela de carregamento. Então é o Simile Diad, né? Então ele é aqui, esse cara. E quando entra na realidade virtual, ele se transforma nela, né? É, legalzinho. Gostei da ideia. O que mais? Mais um estilo pra paradigma. Camuflagem oceânica. Corzinha mais diferenciada, né? Ó, azulzinho mudando pra um rosa aqui, ó. Turquesa. Bonito, hein? Curti. É... E aqui, ó. Mostrando aqui, ó. Partículas do multiverso. Um rastro de fumaça da série Marvel. O que que tá vindo aí? É a Gwen? Será que é o rastro de fumaça da Gwen? Ó. Bem da hora, hein? Em viagem. Partículas do multiverso. Da hora. Fechamos a página 9. Vamos para a página 10. Chegamos na última página. E é ela. Aqui, ó. A Gwen Aranha. Certo, pessoal? Vamos começar do início. Uma última vez. Todo mundo achou que ela ia ser a primeira skin do Paz de Batalha. Mas não. Ela é a última. Então, vamos ver como ela tá. Nossa. Tá muito linda. Meu Deus. Então, temos ela. O que mais que vem? Mais um. Tem aqui, ó. O sprayzinho dela. Mais 100 V-Bucks aqui pra finalizar. Aqui, ó. Mais um DD. Moticon. Outro Standard. Temos aqui a ferramenta de coleta dela. Nossa Senhora. Que isso, mano. Percursão Aranha. É um tamborim, mano. Nossa. Essa. Essa ferramenta não, hein, Epic. Caramba, hein. Temos a Asa Delta aqui, ó. Opa. Legalzinho. Teia Antiquedra da Gwen. Ah, bonitona. Vamos instalar uma vez. Tinha essa Asa Delta, hein. Tem essa tela de carregamento. Teia da vida. Nossa. Muito louco. Hum. Legal. Que que é isso? Acessório para as costas. Nossa. Estilo quadrinho aqui, ó. Ah, ainda é 3D, ó. Enquanto você vira, ele vira junto aqui, ó. Tá ligado? Legal a ideia. Pra fechar aqui, ó. Pra fechar aqui a última, temos um gesto. Aracnobacia. Agilidade, leveza e poder. Ó. Caraca, ó. Sai andando assim, ó. Andando as piruetas. Será que dá pra desviar dos tiros? Muito louco, hein. Esse gesto tá animal. Nessa página, temos as recompensas extras. Que... É. Umas aí tá desbloqueada. É. Só falta esse cromático de novo. Esse aqui, ó. Vamos lá, Epic. Vamos soltando um negócio mais legal. Aqueles... Aquelas com cromada, ninguém gosta, mano. Aqui, ó. Temos um estilo pro simile. Galera, meio com uma capa verde. Esse tá mais da hora. Eu achei mais legal. Tá estilo... Ó. Tá estilo Tron. Tá ligado? Meio neon aqui, pá. É... Tem aqui, ó. A... Outro traje. Nossa, esse paradigma tá cheio de traje, hein, meu. Traje crepuscular. Tá bonita essa também. Minha paradigma tá top. Outro estilo do Úrsulo. Ursinho selvagem. Roxo, pá. Legalzinho. Vai ter um envelopamento hexagonal. Da hora esse envelopamento, hein. É... Vai ter um gesto. Desafio da motinho. O que mais? Aí temos aqui a Gwenha. Olha o estilo Gwen Stacy. Nossa, mano. Essa aqui tá muito foda. Ela aqui sem a máscara, pá, ó. Nossa, tá muito da hora. Temos mais um estilo. Pra paradigma. Proteção de nanofibra. Essa estilo Brie Larson tá da hora. É... Mais um estilo pra Helena Rosa. Pá, ela rosinha. Ah, mais um estilo do Simo. Só que é a Dia de... Dia de Pastel. O que será, velho? Você escolhe ele ou ela como estilo? Você pode ficar mudando de um pra outro. Usando o gesto. Hum... Legal, hein. Tem um rastro de fumaça. Queda da realidade. Opa, uma parada da árvore da realidade ali, ó. E... E por enquanto, só temos a página 2 liberada. Então, em 18 dias vai liberar a página 3, 4 e 5, né? Vamos ver o que vai vir pela frente. E em breve, também teremos a Mensageira. Ela vai ser uma skin também. É a vilã da temporada, será? O nada está chegando. Vixi... Temos a ferramenta de coleta. A lâmina do Epitáfio. Vamos ver o somzinho. Não existe versão sem cortes. Temos aqui, ó. Um spray. Uma lista da Mensageira. Um ícone de estandarte. E... Um acessório para as costas aqui, ó. Chama enfraquecida. Não há luz no fim do túnel. E tem a página 2 dela, que vai ser liberada só em 46 dias. Daqui a um mês e meio. Com isso, eu mostrei para vocês todo o passe de batalha, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, meu. Não custa nada. Se inscreva no canal, que vamos ter muitos vídeos dessa temporada, beleza? Eu fico por aqui e... Falou! Tchau, 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 tchau.